Eu queria começar perguntando o seguinte, se você puder nos contar um pouco da sua história, tá? Como é que você foi acabar na política? Você é um sujeito que se declara... Ó, bullying de novo, foi acabar na política. É, não deixa de ser uma... Pergunta pra ele, mas como é que você vai acabar sendo pastor? Isso, pronto, então tamo junto. Porque a verdade é o seguinte, pra população em geral, é um ambiente de complexidade, existe um certo preconceito, então, melhorando a pergunta, como é que você compreendeu sua vocação política? Pois é, a política na minha vida, assim, de disputar eleições, é um acidente, não é o que eu tinha planejado pra minha vida, eu não me via assim, achava que era impossível, então não era a situação que eu buscava. Eu nasci em Presidente Wenceslau, morei ali no Oeste Paulista e tal, depois eu fui pra Curitiba pra estudar jornalismo, que é o que eu... Que é a sua formação, né? Eu acabei não me formando, mas é a minha profissão. Exatamente, eu com sala de aula, eu não tenho problema com livros, mas com a sala de aula é um pouquinho mais difícil pro meu lado, tá? Mas isso aí daria um podcast... É o Japa também, é um pastor que não estuda. Só a minha história de largar... Rapaz, eu só formei EAD até hoje, porque sala de aula não me pega muito, né? Eu tô com medo de tentar o EAD e também largar... Daí a gente vai começar a orar pela sua vida... Boa, boa, boa... Só as minhas histórias de faculdade daria seis podcasts. Ah, é? Vai ter que voltar, então. Eu larguei seis vezes, não foram cinco, até perca a conta, tá? Mas vamos lá. Enfim, fui pra fazer jornalismo e essa era a minha intenção. Dei um monte de pedalada na vida, tomei um monte de porrada, fiz um monte de outras coisas, trabalhei em loja de 199... Enfim, me desviei completamente do foco, até quando eu percebi que, não, o que eu tinha que fazer era isso mesmo. Foi depois de um amigo que foi fazer um programa numa rádio AM, lá da região metropolitana de Curitiba, ele me conhecia, falou... Ah, vem participar um dia aqui comigo, assim... Legal, despretensiosamente. É, aí eu fui, falei um pouco no microfone e tal, terminei, passei a bola pra ele de novo, falei, cara, é isso que eu tenho que fazer da vida. Olha só. Depois de dez anos que eu tava patinando, praticamente. Aí voltei pra faculdade e tal, fui atrás de estágio, me virei, aí comecei a trabalhar na Rede Massa, chegando de madrugada lá pra ouvir o rádio da polícia, aquelas coisas todas. E fui rapidamente crescendo ali, porque eu não tinha tempo, eu tinha que correr atrás de um tempo perdido. E me esforcei demais, 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 demais. Eu não tinha mais chance, assim, era como o afogado que tá segurando o último galho, sabe, na enchente. Eu me agarrei aquilo com aquela força. Sem ainda uma pretensão político-partidária. Não, não, longe disso, eu chego lá. Aí, enfim, as coisas foram acontecendo, eu fui crescendo, até fui pro vídeo, comecei a fazer coisas no vídeo. Depois virei ali editor executivo do jornal, que era um jornal de política, né? O meu primeiro trabalho no vídeo foi na Copa do Mundo, era esporte. Ah, olha só. E foi por acidente. Faltaram lá os apresentadores, e aí, alguém apresenta aí, eu, opa, eu me apresento aí. Mas como você nunca fez? Falei, e daí, né? Você vai dar conta? Eu vou, claro que eu vou. Eu vou, eu me viro e tal. Nasci fazendo isso, velho. Eu não tinha, eu não tinha a menor ideia se eu ia dar conta, mas eu precisava muito da conta. Boa. E aí, fui pro vídeo, funcionou super bem, acabei comentando a Copa inteira, e chegou no final, falei, ó, não quero continuar no esporte, eu quero ir pro jornalismo mais amplo. Porque eu tinha formação pra isso própria, né? De formar autodidata, que eu me... Eram assuntos que me incomodavam mais do que... Me incomodavam, entre aspas, do que o esporte. Gerava uma certa angústia. Aí, fui, me tornei diretor, editor executivo do Jornal da Massa, que era ali das 7 às 8, pra me inserir no produto e tal. Daqui a pouco, como eram três comentaristas e um apresentador, quando alguém faltava, eu fui substituindo, e aí foi ganhando corpo aquilo, até foi ser efetivado ali. E, a partir daí, eu cresci bastante, assim, o meu trabalho passou a repercutir muito. Era aquela época que o PT tinha 92, 93% de aprovação. Olha só. E ninguém combatia, ninguém apontava, era uma adesão, encantamento danado com aquele pessoal. Ainda no governo Lula. Ainda no... É final de governo Lula, né? Estou falando final de 2010, né? Eleição da Dilma ali. E eu fazendo a crítica e tal, naquele primeiro momento, ela repercutia muito, mas era negativo. O pessoal ficava bravo comigo. Depois... Se tivesse cancelamento naquela época, você estava lascado. Então, até um outro rapaz, acho que era aqui da Jovem Pan de Maringá mesmo, uma entrevista, falou, você foi o primeiro cancelado. Olha só. Da história, que eu lembro, assim, assim, sabe, porque acontecia essas coisas. Foi cancelado o que, candidato, no Orkut? Alguma coisa assim, né? O pessoal te perseguiu no ICQ? Em 10 já tinha face, né? Mas já tinha pouca gente ali que tinha. Então, enfim, o trabalho foi repercutindo. E as coisas que eu vinha apontando ali, o projeto autoritário do PT, Foro de São Paulo, a agenda progressista, que isso era contra a família, e por que que era. Você se declara cristão, inclusive, né? Sim, sim. Por que que era? Não é só porque eu não gostava, não. Havia uma razão revolucionária para aquilo e tal. E as coisas foram se mostrando verdadeiras e, tanto como a audiência, repercussão em redes sociais, foi aumentando, aumentando. E eu estava feliz da vida, super realizado com isso. Tinha o sonho de ir para uma rede nacional, me tornar um cara com uma voz ainda mais forte para poder colocar aquela visão de mundo no debate público, escrever livros. Essa era a minha pretensão, né? Já estava ao meu alcance. Pô, chegar à televisão de onde eu saí já era algo inimaginável. Sim, imagino. E estava assim. Até que o governo do PT começa a radicalizar na repressão a liberdade de expressão. Eles já tinham feito uma tentativa no início, em 2003, quando apresentaram a proposta de criar o Conselho Federal de Jornalismo, que era para fiscalizar os jornalistas. E depois, eles, num tal de Plano Nacional de Direitos Humanos, inseriram ali no meio, que ia haver conselhos do governo para avaliar quem que as emissoras de TV e rádio contratavam e tal. Tinha todo ali um controle. Aquilo me deixava ensandecido. Eu não via as pessoas entendendo aquilo. Até que o próprio governo começa a fazer ações para intimidar emissoras que tinham comentaristas conservadores, né? O governo usando o seu peso de maior anunciante do mercado, de poder regulador, e passou a dar recado para as emissoras, a constranger as empresas, que eram vítimas assim no processo. Olha lá, a gente está demais, hein? Isso eu estou sendo ameno, mas imagina que a coisa foi muito pior. Até que, num momento, houve até um grande... Foi um escândalo nacional, aquele momento. Foi afastado do Areu e a Raquel Xerazade, no mesmo dia. Ah, foi no mesmo dia. Olha só, sim. Esse foi o evento do cancelamento oficial. É verdade. Eu já havia sido cancelado antes, mas sobrevivi. Entendi. E voltei. Porque naquele momento que o PT tinha dividido o Brasil em minorias, e eu expondo uma visão conservadora, cara, eu enfrentei todas as minorias. Interessante. Todas as minorias, eu tive embate com eles. A dos cachorreiros, do pessoal LGBT, também. Todas elas. Todas elas, em algum momento, a gente teve ali um embate. Mas essa não, era um cancelamento aí de governo, né? E a emissora que me dava liberdade para falar tudo, eu entendi ela como vítima também do processo, porque eu continuei pagando meu salário, e eu afastado ali um tempo, porque eu voltava e tal, mas aí eu já era um problema, né? Já estava casa ferida. E aí que eu decidi que, isso foi em abril, maio de 2014, eu decidi ser candidato, porque eu tinha uma filiação ao partido há muito tempo. Um amigo meu me filiou, o Partido Social Cristão. Eu nunca tinha ido a uma reunião no partido, não tinha nada. Mas tinha lá. E na época a legislação impunha que você deveria ser filiado um ano antes, né? Como hoje é. Mas ali dava. Eu estava dentro do prazo, fui lá, falei com os caras, e eles, tudo bem a gente dar uma legenda, porque eu falei, cara, eu preciso de um microfone para brigar com esses caras aí para frente, porque aqui eu vou perder. No mercado eu já estou com um carimbão, né? Já vou perder isso. E era muito triste, assim. Pô, eu tinha 33 anos e já tomava dessa. Então a vocação política, ela se deu mesmo por essa percepção de, poxa, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso me inserir em um local onde, o parlamento, né? Onde eu tenha voz, onde eu posso fazer alguma coisa para mudar aquilo que eu estou percebendo. Exatamente. Aí fui candidato, sem saber fazer campanha, fui lá na convenção do partido, tudo bem, agora você é candidato. Eu entrei no meu carro, eu tinha mais ou menos um quarto de tanque de gasolina, eu falei, ah, sou candidato, para onde é que eu vou agora? Aí liguei para esse rapaz que está aqui nos acompanhando, ele estava num barzinho lá com a namorada dele, e eu falei, eu preciso aí falar com você. Cheguei lá, o que foi? Eu tinha conhecido ele há pouco tempo, mas eu vi que ele gostava. Cara, eu sou candidato a deputado. É, e daí? Pô, você me ajuda na campanha? Pô, legal, eu gosto, eu vou te ajudar. Eu falei, pois é, mas eu não tenho dinheiro, eu não vou poder te pagar. Se eu conseguir, eu te pago. Se eu não conseguir, eu te pago. Pode ser? Pode ser. Se ele é certo, fica bom para todo mundo, mas se... De repente, estava passando um outro galho para alguém se agarrar, olha aí, ó. É o cara que acreditou mesmo. É que tem cara que ele gosta de problema. Se você chegar a ele, faz uma coisa boa, não sei, não me interessa. Mas, bom, vou te dar uma bronca aqui, uma coisa quase insolúvel. Ele quer o desafio. Tô dentro, né? O Frederico é desses. Ele é desses aí. Exatamente, exatamente. E aí, fomos para a campanha e tudo. Um outro amigo depois, que era o Luiz, ajudou voluntariamente. Depois teve o Douglas, o André, que ajudava a gente a fazer as cartinhas. Eu escrevia de próprio punho, assinava ali. E fizemos, tivemos um bom resultado. Fiz mais votos do que alguns eleitos, mas não entrei por causa da legenda. Aí, fiquei suplente. Aí, eu já era político, né? Aí, já foi. Aí, já foi, né? Puxa, que trajetória.